O livro A Luta pelo Direito foi escrito por Rudolf Ehring, alemão, nascido em 1818. Ele defende que o direito é produzido através de lutas e batalhas e que somente através da luta pelo direito alcançaremos a paz. A obra compõe-se de forma clara e objetiva, por isso não destina-se apenas a operadores do direito, mas também a cidadãos em geral. Ehring critica aqueles que não se importam em ver seus direitos sendo pisoteados ou violados. Compara-os a uma minhoca, pois quando o homem torna-se uma minhoca, ele não pode reclamar em ter seus direitos pisoteados. O real tema da obra é a batalha que existe para se alcançar o direito. E isso é o resultado gerado quando se há violação do direito de alguém. Ehring conceitua o direito como prático e relativo, além de ter configuração dual, ou seja, oposição entre fim e meio. O meio reduz-se à luta contra a injustiça. O direito é a luta e paz. A luta apresentada como o meio do direito e a paz como meta, tornando-se inseparáveis em seu conceito, pois sem a luta, o direito se negaria a si mesmo. Independentemente dos ataques de injustiça ao direito, a luta nunca deixará de acompanhá-lo. O direito não é um conceito lógico, mas sim um conceito de força. Existem duas distinções para a luta do direito. Primeiro, ele é a luta que acompanha o surgimento, a formação e o progresso do direito abstrato. E segundo, ele é a realização dos direitos concretos. Savigny e Putin defendem que a formação do direito ocorre por si mesmo. Já Rudolf diz que o caminho percorrido pelo direito ficou marcado por correntes de sangue, por terem seus direitos sempre esmagados e necessitando esforços violentos dos povos para uma melhor configuração das relações jurídicas. Além de afirmar que a máxima política acomoda os seres humanos, ele leva a crer que as coisas acontecerão por si mesmas e que o melhor a fazer é cruzar os braços e esperar, com confiança por aquilo que vem a brotar aos poucos das fontes originárias do direito, uma convicção judicial. E para finalizar essa breve contextualização sobre o livro A Luta pelo Direito, uma frase do próprio Rudolf Jering, a qual fala que o direito adquirido sem esforço é uma criança trazida pela cegonha. O que a cegonha trouxe pode ser levado embora pela raposa ou pelo abutre. O pensamento deve ser livre, sempre livre, permanentemente livre. O direito à liberdade de expressão foi conquistado à custa de muita luta, muito sangue inocente foi derramado, para que hoje essa liberdade se tornasse um dos pilares da nossa democracia. A história está repleta de casos de violação à liberdade de pensamento. Esse cerceamento apresentou diferentes roupagens no decorrer da história. Por isso, diante de um conflito entre o direito, esse direito e outros, é necessário um rigoroso juízo de ponderação ao analisar os limites do direito à liberdade de expressão, sob pena de um retrocesso sem precedentes. Conviver com opiniões divergentes faz parte da democracia. É melhor ouvir o som das críticas do que o silêncio dos calabouços de uma ditadura. No entanto, essa liberdade de expressão deve estar em equilíbrio com outros valores de igual relevância. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas desde 2014, o país se encontra em crise, devido a duas pessoas que assumiram o poder, sendo elas Nicolás Maduro e Juan Guaidó. Desde então, a inflação tornou-se galopiante, acima de 700% ao ano. O que levou muitos venezuelanos a migrarem para várias partes da América, principalmente ao Brasil. E desde então, se vê os motivos que levaram para tanto. E são vários. Desses motivos constam verdadeiras batalhas diárias para sobreviver, sendo elas não ter nada nas prateleiras dos mercados, faltar medicamentos básicos, desde anticoncepcional, até remédios para o câncer, cortes frequentes de energia e outros fatores que fazem a moeda venezuelana ser desvalorizada ainda mais. O fato dos venezuelanos migrarem para o Brasil tornou-se um grande problema. Eles entram pela fronteira de Pacaraima. Só que o problema é que o Brasil não estava pronto para receber tantos venezuelanos de uma vez. Logo, o que aconteceu? Pacaraima tem dois postos de saúde. Desses dois postos de saúde, eles não realizam cirurgias e todos estão extra lotados. Aí vem a parte referente ao trabalho, que diz o seguinte, comentários xenófobos e demais atrocidades envolvendo esses venezuelanos acontecem porque os brasileiros têm medo de perder suas filas nos postos. As pessoas têm medo de perder emprego. Isso gera uma rede de hostilidade e uma rede de ódio mútuo. Porque as pessoas juntam-se em grupos seletos de pessoas, amigos, conhecidos e outros preconceitos afins e fazem com que esses preconceitos formem amigos e desses amigos partam para a ignorância que é a xenofobia e o ódio nas redes sociais. O que consegue a liberdade de expressão nas redes sociais? Temos ódio como grande inibidor da opinião das pessoas, seja de maneira religiosa ou política, ou às vezes até em assuntos mais brancos, como o futebol, explorando a paixão das pessoas pelos times e esse tipo de coisa. Parafraseando Voltaire, discordo do que você diz, mas defenderia até a morte seu direito de dizê-lo. Voltaire já trabalhava na filosofia mais antiga esse âmbito mais da expressão, querendo dizer que, mesmo que eu discorde do que você diz, eu defenderei o que você quer dizer. Nas redes sociais isso aplica de maneira que as pessoas, quando discordam umas das outras, acabam por tentar reprimir os outros com discursos muito nocivos ao meio, o que torna de difícil a convivência tantas vezes. Isso também é trazido para o nosso meio, o meio mais físico, em que a opinião das pessoas acaba por se tornar ofensiva para os outros, o que é muito negativo e torna o nosso meio extremamente nocivo e de difícil expressão. A liberdade de expressão acaba se tornando muito dificultosa nesses meios em que o ódio se propaga e as pessoas acabam usando dele para reprimir a opinião das pessoas. Nesse meio cibernético, a propagação do ódio fica ainda mais fácil, uma vez que as pessoas que estão ali ofendendo alguém se sentem mais protegidas por estarem detrás da tela do seu computador e acham que ali não serão descobertas por esse ato. Na internet também não é difícil de achar grupos extremistas que propagam o ódio contra as pessoas que pensam de maneira diferente, sendo racistas, homofóbicos e até mesmo misóginos. E também pesam bastante, e principalmente na questão religiosa, uma vez que existem inúmeros grupos extremistas religiosos que fazem isso via internet. Esse ato de intolerância religiosa é feito quase todo ou inteiramente na Deep Web, onde é mais difícil de até órgãos do governo, de fiscalização, de chegarem até eles e descobrirem quem são e contra quem eles estão fazendo isso. Com isso, temos que a liberdade de expressão é algo essencial à convivência humana e que nós devemos lutar por ela diariamente, não dando espaço ao ódio nem à repressão de opinião. Muito obrigado!